Para ganhar o bebê dela lá, a rainha, para não sentir... Um, dois, três... Dois, três, três... Vou te pedir para mais... Respira... Mais, mais, mais... No mesmo estado... Está tudo bem? Já senti o remédio com este dedo. Está tudo bem? Está bom assim? Está tudo bem? Olha! Olha! A estátua dela aqui. Só fica no lugar desse jeito. Não é mais confortável. Mas está só para mim. Mais relaxado. Abre os olhos. Um dos olhos. Dorme. Agora o cara está até amanhã. Cada vez mais relaxado. Extremamente repulsante. Compartante. Nada te incomoda. Você respira. Todas as funções. Vitais. Está se sentindo bem? Eu vou contar até cinco. E você... Não. Você abra os olhos. Abra os olhos. Continua assim. No três. No três. No três. Totalmente anestesiado. No três. Não estou fazendo nenhuma dor. Um. Mais anestesia. Dois. Mais anestesiado. Forço. colonialism. Um deles. ентiles. fortalecercerprotecer formally. Dois grandes recebrixes foram as mulheres. Você é meio as obesidas pelas lindas, mano. Pode menor. ...?" Não sente dor fala. Pode menor. Não cego. Não machuca. Convenciuente ver. Não cortava. Não cortava? Não cortava? Tranquilo. A mesma forma que você tem a força, o pensamento, a sua mão, possibilita isso. No trem você está totalmente normal com a sua mão, totalmente normal sim, como estava originalmente, 1, 2, 3, está tudo bem agora, mais 1, 2, 3, vou contar até 5, no 5 você está preparando, 1, preparando para estar alerta, sentindo bem, renovada, 2, mais 3, 4, 5, 6, mais 3, mais 3, mais 4, 5, totalmente, totalmente, sentindo totalmente bem, renovada, Ae, ae! É interessante ser a mente de vocês. Vocês vão olhar como se tivesse um anel. Aqui, 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 aqui. Nesse ponto. Isso é só uma prévia para saber como ficar mais confortável. Então tá. Então, olha, eu vou falar como se fosse uma pessoa. Isso direciona a todos vocês. Olhe bem para a sua mão. Use todo o poder da imaginação que você possui para imaginar o que irei falar de agora em diante. Imagine uma cola super poderosa. Uma cola super poderosa sendo colocada em seus dedos. Ai... Uma cola super poderosa. Imagine uma cola instantânea, super bona. Sendo misturada em seus dedos, colando todos os dedos uns aos outros, mais e mais. Cada momento que vocês olham, cada vez mais. Percebam que essa cola é tão poderosa que parece que não dá para identificar onde um dedo termina e o outro começa. Está tudo mais colado, mais colado, completamente colado. Eu vou contar até 5 e nos 5 tentarão soltar e não conseguirão, pois os dedos estarão totalmente colados. Totalmente colados. Totalmente colados. É impossível soltar. 1. Nos 5 vocês estarão totalmente colados. 2. Extremamente colados. 3. Mais colados. 4. Tentarão tirar nos 5. Impossível. 5. Totalmente colados. Totalmente colados. Totalmente colados. Não tem como soltar. Jamais. Totalmente colados. Extremamente colados. Ela soltou. Um soltou. Totalmente colados. Soltou. Camila. Totalmente colados. Não. Hilton. Enquanto você, Camila, olha aqui. Totalmente colados. A Camila e o Hilton colados. Mais e mais. Deixa a porta. Só para aí. Não. A Camila e o Hilton. Não. Você entraram nunca lá para trás. Agora. Agora. Eu tenho o Hilton. Eu tenho o Hilton. Eu tenho o Hilton. Eu tenho o Hilton. No 3. Você vai. 1, 2, 3. Dormiu. Isso. Segura. Segura. Segura ela. Segura ela. Bota ela no sofá. Bota ela no sofá. Ô Hilton. Ajuda ela. Ajuda ela. Ajuda aí Hilton. Ajuda. Ajuda lá no sofá. Gente. Gente. Eu estou velhando. Gente. Ele deu dois braços. Totalmente. A das costas dela, Guiana. Ela está com a dor nas costas. Relaxado. Mais e mais. Totalmente. O mundo está. Sinta o conforto. Todos os seus. Todos os seus segredos serão preservados, todas as questões morais, éticas, você é dono dos seus preceitos, de tudo que você conseguir traduzir, que eu nem posso falar, mas você está num mundo de paz bem relaxado, mais e mais relaxado, cada vez mais relaxado. Isso, está indo muito bem, mais e mais, totalmente, mais e mais, dos braços aos pés, totalmente, com muita vontade, isso, isso mesmo. Você tem permissão para buscar memórias, não precisa nos dizer o que você está sentindo, o que está passando. Você é dona dos seus segredos, dos seus preceitos, se você os possui, enfim, qualquer ruído externo, apenas o som da minha voz, você não será incomodada por nenhum outro ruído externo, apenas e tão somente a minha voz. Mas você pode buscar a memória de alguma coisa, um momento muito bom nessa vida, muito agradável, relaxante, de muita paz. E aí é com você, que nada te causa medo. Por esse caminho, por esse caminho, por onde você está indo, sem sair desse local, apenas na sua mente, você pode transitar com livre, totalmente livre, com total liberdade, para visualizar, para sentir, para ter o prazer que lhe aproveita, que for bom para você, para a sua mente, para o seu físico, mental e fisicamente bom. Tem todo sentido. Tem todo sentido. Tem todo sentido. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.